E aí, gente, tudo bom? Ai, meu Deus, quanto tempo tem que eu não vim aqui conversar com vocês, assim, sem ser narração. Eu quero muito fazer um tutorial pra vocês, um tutorial muito, muito especial pra mim hoje. Enquanto eu falo com vocês, eu vou aqui limpar meu rosto com o meu... Esqueci o nome desse negócio, gente. Ai, meu Deus, começou. Tônico! Amo esse tônico, principalmente pra quem tem pele acne, que ele é maravilhoso. Se você não me segue lá nas redes sociais, vai me seguir, tá tudo aqui na tela pra você me acompanhar lá. Aconteceu uma coisa muito legal esse mês. Foi esse mês? Foi mês passado. Nem sei mais. Recentemente. Que foi... Eu fui notada pela Maybelline Brasil. E eu vou dizer pra vocês que foi, assim, uma das coisas mais legais que aconteceram comigo. Desde que eu tô, né, nessa vida de YouTube, de tutorial e tudo mais. Então, eu tinha prometido pra galera lá, pras meninas lá do INSS, que eu ia fazer um tutorial com os produtinhos que eu recebi deles. E eu tô aqui pra falar sobre isso com vocês. E vou... Eu acho que isso aqui vai virar meio que um Maqui e Fala, tá? Primeiro eu quero mostrar pra vocês que veio nessa caixinha. E todo mundo... As influenciadoras de taz que estavam lá no dia do evento, todo mundo ganhou. Vou aqui dar uma hidratada. Rosto, enquanto a gente conversa. Então, todas as influenciadoras de taz que foram convidadas ganharam essa caixa. Com os lançamentos da Maybelline. E pra mim foi muito especial, porque eu estava ali entre pessoas que eu sei que são grandes, que são maiores. Bem maiores do que eu aqui em Salvador. Eu custei muito acreditar que eu tava ali no meio. Eu não entendi direito. Eu fiquei me perguntando se alguém tinha indicado, porque eu realmente não sei. E eu fiquei me segurando muito, porque a vontade que eu tinha era de simplesmente perguntar pra todo mundo da Maybelline. Como é que vocês me acharam? O que aconteceu e tal? Mas eu ia ficar meio doida, né? Parecer meio maluca, desesperada. Mas eu não fiz. E tentei fazer sempre um exercício de que eu mereço estar aqui, eu mereço estar aqui mentalmente. Então foi um evento muito especial pra mim. Enfim. E aí a gente ganhou essa caixa de produtos de lançamento. É uma caixa maravilhosa. Só ela da caixa eu já tô achando incrível. E aí veio alguns lançamentos aqui, ó. E eu já usei até algumas coisas lá no Instagram com vocês. Se você me segue aqui há mais tempo, provavelmente você vai lembrar de um vídeo que eu fiz falando super mal da Base Fitment. Super mal. Era uma base que não era pro nosso subtom brasileiro. Era uma base que oxidava absurdamente, que todo mundo ficava com cara de telha. Foi assim, um desastre na época. Muita gente comentou sobre essa base. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui o link. Aqui em cima, acho que aqui. Pra você assistir se você quiser. E eles finalmente reformularam a base. O que eles fizeram? A RP, que tava lá com a gente, falou que essa base foi reformulada em território brasileiro, em chão brasileiro. Era uma base extremamente brasileira. Com estudos de mulheres e subtons brasileiros. Então, agora, a chance de você achar seu tom é muito alta. E não tem mais aquele problema de oxidação. Não tem mais aquele problema de subtons errados. E agora, pra melhorar, ela ainda tá com a Ufator Color Adapt, que eu achei fantástico. Porque ele... Eu não sei o que é... Isso aqui é feitiçaria, de verdade. Eu não sei o que acontece dentro dele. Eu vou passando já e fazendo, tá? Que, simplesmente... Ela realmente se adapta à pele. É uma coisa muito doida. Quando eu passei em mim... Assim que eu passei, eu falei... Nossa, vai ficar escura. Vou passar de um lado, vocês veem. Vai ficar super escura. Eu tô sem espelho aqui. Pera. E aí... Tá vendo? Aí, quando eu comecei a passar... Depois de um tempo, ela simplesmente... Quando eu dei por mim, ela estava exatamente do tom da minha pele. E foi muito doido, porque... Nath também usou, né? Pra quem me segue lá no Instagram, já sabe quem é Nath. Nath deve ter o quê? Uns dois ou três tons acima do meu. Ela também usou. E... Ela adaptou. Então, a gente tava usando a mesma base. A mesma base. Tanto eu, quanto ela. Que tem pele negra. Foi muito doido isso. Lógico que é uma pele negra um pouco mais clara, né? Não é uma pele negra retinta. Não é uma pele negra escura. Mas eu não sou negra. Eu não tô nem nas peles negras claras. Então, é muito louco isso. É uma base que ela realmente melhorou muito. Olha essa cobertura. Tá linda, gente. Pera. Então, eu tava vendo esse negócio aqui? Ela tá com cobertura linda. Com uma textura linda. Só que você tem que esperar um pouco, tá? Ela adaptar. Ela realmente... Você bota ela na pele e você tem que dar uma esperada pra ver o que ela vai fazer com você. Assim que eu botei, eu falei, caramba, eu vou ficar com a cara laranja. Não experimentei também um tom abaixo desse. Posso até fazer depois. Mas como foi esse que eu recebi, eu já fui direto nele. Aí eu pensei que ia ficar escuro. Mas depois não ficou. O que eu percebi nela logo de início é que ela realmente deixa um aspecto de pele. Pele mesmo. Não tem aspecto de reboco. E... Só que ela tem uma cobertura boa. Então, parabéns, Memelinho, por isso. Inclusive, antes que perguntem, essa aqui que eu tô usando é a cor B220, tá? Médio escuro bege. Como eu não recebi corretivo deles, eu vou passar o meu corretivo aqui em favor da vida, ultimamente. Que é esse daqui da Outra Foundation, o número 3 da Criolã. Eu tenho usado muito esse. Tô apaixonada. Eu tinha ele há tanto tempo. Mas aí eu... Não tava mais... Não lembrava dele mais. E aí eu voltei a usar ele agora. Estou amando. Eu queria muito aproveitar esse tutorial da Maybelline pra falar com vocês sobre essa questão das... Às vezes, do quanto a gente mesma sabota nossos próprios sonhos, sabe? Eu... Por muito tempo eu me perguntava por que que eu cresço tão devagar e tudo mais. Por que que as coisas não me notam? Gente, há muitas não, que não foram muitas. Mas algumas marcas importantes já entraram em contato comigo. Me pedindo meu endereço e tudo mais. E eu não sei por que, por algum motivo, isso se perdia, sabe? Tipo, se perdia no mundo, assim, no universo. Elas me pediam o endereço. Mas não saía disso. Tipo, não acontecia nada. Eu não recebia nada nunca. Eu não entendia por que que isso acontecia. Vou passar um pó meu, porque eles também só me mandaram esse aqui, que inclusive é bem bonito. Só que é muito escuro pra mim. Tá? Vou passar um pó aqui, meu qualquer. Enfim, voltando. Esse diz eu vi... Eu li um negócio na internet, que eu fiquei refletindo muito sobre isso. Que dizia o seguinte. Quando você foca no problema, o problema cresce. Quando você foca em você, quem cresce é você. Então, todas as vezes que isso acontecia, depois que a primeira vez aconteceu, todas as vezes que alguma marca me procurava, a minha primeira reação era já sei que não vai mandar mesmo. E às vezes, a gente não tem noção do quanto esse tipo de pensamento é um tipo de energia mandada pro universo, sabe? Do quanto nós mesmas, às vezes, criamos as nossas próprias situações de vivência, sabe? Então, parece que, tipo assim, ah, sei lá, o universo tá te dando um presente desse e você é a primeira pessoa a desacreditar. Assim como eu fiz com a Maybelline, quando elas entraram em contato comigo, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, de perguntar como que vocês me acharam? Como assim? Não tem porquê ser eu. Gente, eu fui a primeira pessoa a desacreditar de mim. A primeira fui eu. Imagina! Como que eu vou crescer na minha vida? Como que eu vou... é... alcançar coisas novas, atrair coisas novas pra mim? Se eu sou a primeira pessoa a dizer, a verbalizar, que eu não mereço estar ali. Que não tem nada a ver eu estar ali. A gente faz isso o tempo inteiro. Pelo menos pessoas como eu... Esse aqui é o... Esqueci de falar. Esse aqui é o pó da Playboy, tá? É o número 3. O meu não veio tão escuro quanto os números 3 normais da Playboy. Então dá pra eu usar. É o número 3 da Playboy. É... Já me perdi. Perdi a minha linha de raciocínio. Mas, enfim, o que eu quero dizer pra vocês é justamente isso, sabe? A gente às vezes fica nessa iminência de desistir da gente antes mesmo de acreditar. Eu queria tanto que uma marca me notasse que eu fosse reconhecida e respeitada pela profissional que eu sou, sabe? E aí quando acontece, eu sou a primeira a sabotar isso. Então, esse evento específico da Maybelline... Vou pegar aqui uma minha paletinha de contorno que eu adoro, que é a da marca Ruby Kisses. Esse evento da Maybelline foi um que eu fiquei pensando assim... Nossa! Por que eu não posso estar aqui também, sabe? Por que eu tenho que duvidar de mim se todas essas pessoas que estão aqui começaram de baixo como eu? E se por acaso alguém... Não importa muito quem me achou ou quem agiu pra que eu estivesse aqui hoje... Não importa muito porque... Na minha cabeça, se eu não fosse boa o suficiente, eu não estaria lá. A primeira coisa que eu pensei... Inclusive, me disseram isso no direct. A garota propaganda desse novo lançamento da Maybelline foi da Mata, né? Que é uma amiga pessoal minha. Maquiadora de São Paulo e tudo mais. Formosíssima. Especialista em peles negras. Foi ela. E a primeira coisa que eu pensei foi foi da Mata que fez isso. Na minha cabeça, eu já tinha... Olha a base como está adaptando, gente. Que dourdeira. Vocês estão vendo isso? Como ela está começando a chegar no meu tom de pele? Estou doida, né? Enfim. Aí a primeira coisa que eu pensei foi... Com certeza foi da Mata que articulou isso e tudo mais. Que já é uma forma de desacreditar também no meu potencial, não é? E eu sou tão maluca que eu fui perguntar, sabe? Eu perguntei... E ela nem sabia que eu ia estar lá. E eu acredito muito nela. Eu não acredito que ela vai mentir pra mim. Ela nem sabia que eu estaria lá. E mesmo assim, eu ainda fiquei, tipo... Sei lá. Sabe? Tipo, desconfiando ainda. Achando tudo muito estranho. Eu acho, inclusive, que eu perdi muito tempo ao invés de curtir o convite querendo entender como que ele aconteceu na minha vida. Sabe? Porque, tipo, eu logo eu. Nada a ver eu. E eu lembro que teve uma seguidora que falou assim pra mim Ah, eu achei que foi da Mata que tinha te convidado. E essas coisas, quando acontecem, é quase como um tapa na minha cara. Do tipo, a situação que eu tenho é que eu preciso provar mais do que o normal quando esse tipo de coisa acontece que eu merecia estar ali, sabe? Porque minha amiga está ali, então, com certeza, não foi mérito meu. E eu não quero ficar presa a isso a ter que ficar provando pra ninguém. Então, foi um evento que realmente mexeu muito comigo. Que... Fui muito louco. Mas aconteceu. Não sei quando é que vai acontecer de novo. Eu mesmo? Ah, eu não vou botar blush agora, não. Vou pro... A única sombra que eles me mandaram é... O correio quebrou. Inclusive, deixa eu contar um bafo pra vocês, que só quem estiver aqui no YouTube vai saber desse bafo que acontece. É... As influenciadoras ganharam, né? As convidadas ganhariam essa caixa todas no almoço. Só que teve gente que levou, tipo, a mãe. Que levou amigas. Que levou nada a ver. E essas pessoas que entraram de penetra levaram caixas. Gente, por que vocês fazem isso? E aí, algumas pessoas, como eu, ficou sem caixa. Aí, a gente teve que esperar pelo correio. Enfim... Vamos lá. O que eu vou fazer, então? Eu vou testar esse aqui. Testar lá. Na verdade, eu já usei. Achei lindo e maravilhoso. Vou dar um zoom aqui pra vocês. Que é esse lápis aqui da Colossal. Da linha Colossal deles. Um lápis em gel. Ele tem uma cor linda. Maravilhosa. Olha isso. Ele tem um brilho. Tão bonita. E aí... Sei lá o que eu vou fazer aqui, tá? Não sei mesmo ainda. Vou passar ele aqui na linha d'água, porque eu gostei muito dele. Vou passar dentro e fora, tá? Olha a cor desse lápis. Vocês estão vendo isso? Gente, olha que lindo esse lápis. Esse aqui... Essa cor é a... Verde Místico. Minha cara, né? E aí, o que eu vou fazer? Não sei. Acho que eu vou pegar esse batom aqui deles, que é o Mate Inque, que é como se fosse uma tinta mesmo de boca. E, gente, ele fica muito! Eu lembro que eu fiz... Eu passei todos na mão e aí eu fui tirar durante o banho, né? E aí, todos os tons de outros batons que ele me mandou, eu esfregando, saía. E aí, teve um pouco mais de dificuldade. Eu peguei uma escovinha. Quando eu passei a escova em cima dele, não saiu. Não saiu. Eu falei, Jesus! Então, acho que eu vou passar ele aqui como se fosse uma sombra. Mesmo. Tá bom? Vou pegar aqui com o pincelzinho, ó. Não testei ele como sombra ainda, né? Vamos ver o que vai dar essa aqui. Essa cor é a... Nosso cheiro! Muito gostoso! Esse é o tom... Quem sabe que tom é esse, Jesus? Ah! Fighter! Esse é o Fighter, ó. 7,5. Tá? Então, eu vou vir aqui no olho. Vou fazer um... Ih, Deus! Que medo! Vamos fazer um esfumadinho aqui. Ai, já tô gostando. Só porque é quente. Olha que lindo! Ai, amei. Enfim, o que eu queria falar com vocês mais era isso, sabe? Da gente prestar atenção. Se nós não somos os maiores sabotadores dos nossos sonhos, porque a gente tem muito medo. Eu, pelo menos, tenho muito medo. Então, quando chega, parece que a gente mesmo fala, o universo diz, olha aqui, toma aqui o que você queria. E a gente fala, então, não quero mais não, porque eu acho que eu não dou conta, porque eu acho que... Eu não sou bom o suficiente pra isso. E se chegou até você, minha filha, abraça esse gol, porque as coisas não chegam no endereço errado. Nada chega no endereço errado, sabe? Não existe essa... Sabe essa história de, ah, fulano nem merece aquilo que ele tá... Não existe isso. Fulano merece sim. A gente não sabe a história de ninguém. A gente não convive com ninguém. Não sabe dos passos daquela pessoa. Então, a gente não sabe. Quando chega pra gente, a gente precisa simplesmente girar a chave do merecimento. E entender que a gente merece aquilo também, como qualquer outra pessoa mereceria. Sabe? Que tá se esforçando, que tá, sei lá. Gente, eu não sei o que eu vou fazer agora. Acho que eu vou pegar esse aqui, que é um rosa. É... É... Batom líquido também. É o Pink das Galáxias, esse aqui. Os nomes são ótimos. E eu acho que eu vou vir aqui com ele. Ih, meu Deus. O que eu tô fazendo, gente? Me ajuda aqui. Será que isso aqui vai dar certo? Ó. Ih, tá ficando bonitinho, ó. Ah, tá rolando, hein? Eu vou dizer a vocês. No dia, eu tava tão nervosa. Ai, meu Deus. Eu fiquei muito nervosa. Eu não sei por quê. Sei, né? Porque era importante pra mim estar ali. Era uma coisa que eu não tava esperando. E como eu não... Eu ia contar uma coisa pra vocês. Eu não vi o convite. Elas tinham me chamado, tipo, uma semana antes. E eu não vi. E aí, por acaso, a RP Laíse... Laíse ou Laís? Laio. Ficou agrada. Me mandou um direct perguntando se eu tinha visto, se eu ia poder ir e tal. E eu fiz, tipo, hã? O que você tá falando, minha filha? Pegadinha? Ai, tô gostando desse olho. Então, a gente... Às vezes, a felicidade bate na nossa porta e a gente não tá nem vendo, gente. Pelo amor de Deus. Se ela não tivesse esse cuidado, esse carinho de falar comigo, eu não sou ninguém aqui. Ela podia simplesmente cagar. E por algum motivo, ela quis me perguntar e eu vi depois disso. e como foi importante pra mim, sabe? Vocês também me deram a força da porra, viu? Foi lindo. Foi bem legal. Foi muito especial pra mim. Bom, o que mais que eu posso fazer aqui? Teve batom. Eles me mandaram vários batons. Tem batom em bala, batom líquido, batom em mate, ink. Não sei o que eu vou fazer pra minha vida de vocês. Bom, se eu já usei esses... Eu usei já esses aqui na pálpebra, eu usei o lápis, eu usei esses aqui. Então, acho que eu vou usar um em bala na boca. Botar logo. Nem testei. Esse de bala, eu não testei ainda não. Tá, ó. Novinho. Essa cor aqui é a... rosa pra casar. Vamos ver o que vai dar esse aqui. Ai. Acho que vai ficar um carnaval. Vai ficar maluquice. Vai ficar maluquice? É. Vai, né? Nada a ver. Pera aí. Vou botar esse não. Vou aproveitar esse molhadinho e vou botar o nude deles com cima. Que é o manda nudes. O nude manda nudes. Que aí a gente fica com a boca apagadinha. Já que o olho tá colorido. Esse truque de botar um batom em bala, embaixo do mate... Do líquido mate. Que vai vir por cima. É ótimo. Porque altera a cor. Dá um toquezinho de cor. E deixa ele mais hidratante. Eu gosto. Agora eu vou vir... Eu... Eu não sei vocês, mas... A minha história de amor com máscara de cílios sempre foi com Maybelline. Realmente, pra mim, são pioneiros. E a história da máscara... Deixa eu contar essa história pra vocês. E ela contou pra gente lá. O que acontece? A Maybelline nasceu da máscara de cílios. Tô achando a luz escura hoje. Não sei se tá escura pra vocês. A Maybelline nasceu da máscara de cílios. E... Enquanto isso eu vou passando, tá? Esse aqui é o Total Temptation. Waterproof. Da Maybelline. Nunca tinha usado essa. Eu gostei muito. Ela... A marca nasceu, né? Não é à toa que o mais famoso da marca é... A máscara. É... Eu não lembro direito a história. Mas parece que... Foi em 1915, se eu não me engano. Olha quanto tempo tem a Maybelline. Que parece que alguém... Uma fulaninha... Vou pesquisar isso direito pra vocês. Uma moça... Tava apaixonada por um cara. E ela queria muito... Alguma coisa que... Destacasse o olhar dela... Pra conquistar ele. E aí... Ela falou com alguém. Eu não sei se foi ela que criou. Eu vou botar aí na tela. Né? Pra não falar besteira. Mas aí foi assim que foi criada a maçarocazinha. Pra ela botar nos cílios. Pra ela abrir o olhar. Pra ter um olhar mais expressivo. E aí foi assim que a primeira máscara. Uma das melhores do mundo nasceu. Nossa. Eu tô muito feliz. Sério. Não sou nada marca não, né? Não sou embaixadora. Não sou nada. Mas só dela ter me notado pra mim... É... Eu me senti tipo no caminho certo. Sabe? Você já sabe, né? Que eu não tenho cílio. Eu não tenho cílio. Deixa eu ver se eu consigo... Olha esse volume. Que coisa mais bonita. Vou botar aqui embaixo. Então é isso. A gente vai caminhando, né? Tô com o pé no chão. Não... Não me deslumbrei. Porque sei que foi só um dia. Foi só aquele momento. Não significa nada. No sentido de esperar alguma coisa da marca. Mas... Eu só tentei aproveitar o dia. Sabe? Gente... Eu tô muito chocada com essa máscara. Olha, como não veio blush... Vou pegar aqui um blush qualquer. Mais laranjinha. Foi um daqueles maqui e falas gigantes. Eu tava com saudade de conversar com vocês também. Por aqui no... No YouTube. Tem muito tempo que a gente não conversa. As coisas estão mudando pra mim. Eu... Tenho me sentido um pouco distante. Mas... Eu acho que é uma fase de adaptação. Como já existiram tantas outras. Então eu tô muito feliz de ter esse papo aqui de comadre. De 20 minutos. Do jeito que alguns de vocês gostam. Quando eu venho com vídeos mais longos. Pra gente almoçar junto. Então é isso. Foi... Tô feliz de estar aqui de volta com vocês. Conversando num tutorial. Um maqui e falar que eu muito tempo não faço. Num vídeo longo. Que alguns de vocês gostam também. Que sentem falta, né? Quando eu não falo tanto com vocês. Mas... Eu me sinto realmente um pouco perdida. Nesses últimos tempos. E é engraçado que é uma conversa que eu só consigo ter no YouTube. Não é o tipo de conversa que eu tenho lá no Instagram com as meninas. Nem em outro lugar. Mas... Aqui no YouTube parece que eu me sinto um pouco na terapia. Assim. Não sei explicar. Mas é isso. Tô lutando. Pra me encontrar. Pra me aceitar. Pra poder... Ser mais... É... Assertiva. E mais retada. Sabe? Falta isso em mim. Pouco às vezes. Mas eu sei que são fases. E eu trabalho isso. Sempre que eu posso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial aqui. Meio improvisado. Pra gente conhecer os lançamentos da Maybelline. Se um dia alguém da Maybelline ver esse vídeo. Obrigada. Vocês não tem noção. Do carinho que eu senti. Quando eu vi o convite. Vocês não tem noção do quanto eu me senti especial naquele almoço. Eu sei que pra muitas talvez ali seja uma coisa muito normal. E elas estejam acostumadas. Mas pra mim foi a novidade do ano. Assim. Então muito obrigada por terem visto em mim alguma coisa. E vocês me fizeram muito feliz. E vocês me ajudaram muito a... Dar um gás. Assim. Em tudo que eu vinha sentindo. Nos meus medos. Em tudo. Tudo. Vocês foram realmente muito especiais pra mim aquele dia. E vocês realmente fizeram a diferença pra eu acreditar. Voltar a acreditar em muita coisa. Então obrigada Maybelline Brasil. Obrigada a Laia que falou comigo. Que insistiu. Que me tratou tão bem. Que não esqueceu de mim. Que me mandou minha caixinha. Obrigada mesmo. Tá? E vocês eu espero que vocês tenham gostado também desse tutorial. Desse Maquia e Fala. Me segue lá nas redes sociais. Tô um pouco doente. Já deixou. Me segue nas redes sociais. Tô esperando vocês lá pra gente papear. Tá bom? Laia não fala só sobre maquiagem. Falo sobre tanta coisa. Ai tanta coisa. A gente papea muito lá. Fofoca muito lá. Não é mesmo? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.